Estou em silêncio Deixa pra trás, mas um dia acabar sofrendo Quero chorar, eu vou evitar Esconder até dos meus amigos Pra tirar você de vez do meu coração Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti São flores para o meu amor Nem deixa só te respirar Nada se compara a ti Nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Mais um show com a qualidade Tevinho Gravaçói Tevinho Gravaçói O rei dos paredões É inevitável Não é por acaso Quando acordo Sentindo o seu beijo E o calor de cada momento Fico sozinho Prefiro dar um tempo Se você passar e tudo ficar Volta logo o amor da gente Quer me ver chorar Pra depois se cavar Eu vou parar de lamentar meus sentimentos Meus amigos Meus amigos não querem que eu sofra mais Mas nada se compara a ti Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti Nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a me amar Não será ninguém igual a ti Inevitável 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 Só você sabe me quer ser mulher Só você faz tudo o que eu quiser É só você Que linde o meu coração Enche o meu corpo de tesão Vem amor pra mim Eu estou aqui Eu estou aqui A te esperar Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Coirada Te juro Fico logo ao fim Ah, ah, ah Eu fico arrepiada Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Ontem sonhei com você Estava no quarto tão só Estava tão linda vestida Estava tão linda vestida Naquele baby doll Em minha boca de mel Pensando só em você Amor eu te quero Preciso desse meu prazer E quando você palminha Ah, ah, ah Eu fico toda molhada Te juro fico logo ao fim Ah, ah, ah Eu fico arrepiada E quando você palminha Ah, ah, ah Eu fico toda molhada Te juro fico logo ao fim Ah, ah, ah Eu fico arrepiada 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 Eu fico de fico logo ao fim Eu fico linda Enquanto? Eu fico de fico logo ao fim Estava na rede Carícias e declarações de amor De testemunha o nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é fazer Que vontade de ter você Faça as fotos sobre a mesa Eu não resisti Vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem som Eu vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Amor, eu não te esqueço Só um segundo Em casa, no trabalho, no meu filho Eu girei em torno O som de você Eu estou apaixonada Como te esquecer Vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem som Eu vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdida Mais um show com a qualidade Devinho Gravaçóis Devinho Gravaçóis O rei dos paredóis Eu me perdi Sei Sei Foi quando te enviei Já não Sei nem mais quem sou Culpa do amor Sentir Se tocar É o que me faz sorrir E respirar Eu só Me vejo Por isso aceito Esse amor que me faz feliz Se às vezes me faz chorar Na demora passa Quando me abraça E me pede pra ficar Sigo na primeira razão Sigo sim pro meu coração Quando me agrada Nem você e nada Vai mudar o que eu sinto Eu não me vejo Longe de você Longe de você Longe de você Meu mundo Claro que eu sinto por você, nunca vai passar Se amar me faz tão feliz, preciso adorar Ouvir você dizer que me ama e nunca vai me esquecer Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Se às vezes me faz chorar Na demora passo quando me abraça e me pede pra ficar De volta pra minha razão Digo sim pro meu coração Quando me amada e sem nada vai mudar O que eu sinto é esse amor Se às vezes me faz chorar Na demora passo quando me abraçar Me pede pra ficar De volta pra minha razão Digo sim pro meu coração Quando me abraça e você e nada vai mudar o que eu sinto O que eu sinto é esse amor Por isso eu nasci pra te amar, você sabe muito bem, eu vou voltar Se a saudade te queimar, mas que o sol, vou sentir o mesmo sol em mim também Sobrevivo desse amor, acredite por favor, não tem como disfarçar Está escrito em meu olhar, o paraíso é uma flor, com mil pedras não Vai só olhar o céu azul e dizer I love you Mais um sol com a qualidade, Teivinho Gravaçói Teivinho Gravaçói, o rei dos paredões Vai aos poucos te deixar na solidão E o que falta está dentro de você Faça um pouco de fé e descobri Eu sobrevivo desse amor, acredite por favor, não tem como disfarçar Está escrito em meu olhar, o paraíso é uma flor, com mil pedras não Faça olhar o céu azul e dizer I love you Quando eu te falo, esse é o meu coração, é pra valer Eu sobrevivo desse amor, acredite por favor, não tem como disfarçar Está escrito em meu coração, é pra valer Está escrito em meu olhar, o paraíso é uma flor, com mil pedras não Faça olhar o céu azul e dizer I love you E dizer I love you Eita menino, isso é porra azul, molduras de amor Chama pai Mais um sol com a qualidade, Teivinho Gravaçói Teivinho Gravaçói, o rei dos paredões Se não valorizar, com certeza você vai me perder Embora eu te ame sim, eu juro não vou suportar Eu vou ser me enganar, cansei de perdoar Se liga no que eu vou dizer, me amo mais do que a você Porque você esnobou meu sentimento, depois voltou com seus lamentos Mas agora vi que não valia a pena te amar, tanto assim porque Toda vez que eu te aceitava, você vinha e aprontava Só eu sei o que passei, sofri calada Vai me perder se não valorizar Amo, amo você Vai se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Te entreguei meu coração Você foi mais uma ilusão Pra mim Sempre foi assim Sinto muito, meu amor Mas o seu tempo acabou Acabou Porque Você esnobou meu sofrimento Depois brincou com os sentimentos Mas agora vi que não valia a pena te amar, tanto assim porque Toda vez que eu te aceitava, você vinha e aprontava Só eu sei o que passei, sofri calada Vai me perder se não valorizar Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder E, 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 e Chama, rapaz E saforra as almohaduras de amor, menino isso ama Deixa eu respirar um pouco Somos dois loucos O que cê sente quando cê mete na minha cara Pra ter uma hora de cansoar Eu percebo a vida da vida Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista E agora quando eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errada Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não por Pra esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errada Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não por Pra esse erro gostoso Fala minha, deixa eu respirar um pouco Sonhos dos meus pedaços Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mete na minha cara Pra ter uma hora de cansoar Eu percebo a vida da vida Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errada Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não por Eu preciso aprender a falar não por Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errada Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não por Pra esse erro gostoso Sim, agora menino Com razão, molduras de amor Ai, menino lindo, quero um beijo Antes que o sol te carregue de mim Tô sozinha, preciso Seu amor não faz assim Ai, amor, eu morro de ciúmes Quando você me fala de outro alguém Mas o teu coração É meu, só meu De mais ninguém Te amo demais Quanto mais amo Eu quero mais Estou perdidamente louca por você Fui o alvo do cupido desse teu amor Eu quero mais Tchau Tchau Tchau